Música Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E os destaques desta edição você vai ver agora. O Plenário autoriza a governo a contrair empréstimos com o BID. A Comissão de Saúde conhece a iniciativa para agilizar atendimentos na rede pública. A Frente Parlamentar quer fortalecer micro e pequenos negócios. Música Nesta terça-feira, muitos debates marcaram os trabalhos em Plenário. Além da sessão ordinária, também teve sessão extraordinária. Entre as matérias aprovadas estão projetos que autorizam o governo a contrair empréstimos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. A repórter Patrícia Bravin tem mais informações. A terça-feira foi bastante movimentada aqui no Plenário da Assembleia Legislativa, com uma sessão ordinária e uma extraordinária. Foram nove projetos votados e aprovados, a maioria do governo do Estado e todos em regime de urgência. O tema que mais gerou debate entre os parlamentares foi a autorização para o governo do Estado contrair empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Serão 800 milhões de reais para obras de infraestrutura, com um prazo de 20 anos para pagamento, após cinco anos de carência para a realização das obras. Tenho dito, olhando os dados do governo, tanto da evolução de arrecadação durante esse ano, só de royalties, foi mais de 1,5 bilhões de reais arrecadados. Nós aprovamos dois fundos recentemente, que nos próximos 10 anos vai arrecadar 10 bilhões de reais. Ou seja, nós já temos dinheiro em caixa e dinheiro provisionado. E eu não vejo sentido nenhum em endividar o Estado para melhorar a infraestrutura logística e também a educação. São duas áreas que no mérito é importante o planejamento, mas é necessário que o governo tenha capacidade de planejamento e organização para utilizar tanto os recursos já arrecadados, que tem recurso em caixa, quanto também o recurso provisionado dentro de dois fundos que nós aprovamos aqui, inclusive boa parte dos recursos desses fundos de acordos também referentes aos royalties de petróleo. Então, de tal forma que eu, com certeza, vou defender veementemente contra, não vejo motivo algum de endividar o Estado, de pagar juros para fazer esses investimentos, visto ao que eu já falei. Temos recursos em caixa e dinheiro provisionado para entrar no caixa do Estado. Nós temos hoje, o dever de casa que fizemos, um recurso do Tesouro do Estado no Caixa do Tesouro. Esse recurso vai ajudar muito o crescimento do Espírito Santo nos investimentos, tanto econômicos quanto sociais. E quando você contrai o empréstimo no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que cobra juros, mas por ser um programa de um banco internacional, a taxa de juros é a menor possível para auxiliar o desenvolvimento dos Estados. Então, é importante a autorização da Assembleia. Isso vai tramitar ainda no Senado da República. E, aprovado, nós teremos a capacidade de melhorar a nossa malha viária e, ao mesmo tempo, manter os investimentos aqui no Espírito Santo, fazer com que já estão aqui, possam ampliar o seu investimento e atrair novos investimentos. Porque não existe um Estado que cresça e desenvolva sem infraestrutura e sem educação. E o empréstimo versa sobre isso. Outro tema que também teve bastante repercussão nos trabalhos desta terça-feira foram as mudanças na estrutura organizacional do Ministério Público. Foram criados 306 cargos comissionados e extintos 65 cargos de promotor de justiça. Foi também aprovado o pagamento de um 13º auxílio alimentação para os servidores do Ministério Público. O custo das mudanças é de cerca de 29 milhões de reais. E a Assembleia também aprovou o projeto que cria a função de representação parlamentar. A mesa destaca que não haverá gasto extra com o pagamento das gratificações. Esse pagamento será descontado das cotas parlamentares. A demora no atendimento e a falta de vagas em hospitais públicos estão entre as principais reclamações dos usuários. Mas um projeto do Ministério da Saúde, já implantado em um hospital de Vila Velha, tem buscado agilizar o atendimento nas unidades. A iniciativa foi apresentada à Comissão de Saúde. Hospitais lotados, pacientes nos corredores, filas de pessoas esperando atendimento. Essa é uma realidade enfrentada por muitos usuários do sistema público de saúde. Mas é isso que o Estado está tentando mudar com a implantação de um projeto para otimizar o atendimento e reduzir o tempo que os pacientes permanecem nos hospitais. O projeto Linas Emergências foi implementado há poucos meses no hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. E segundo o diretor-geral da unidade, os resultados já estão sendo colhidos. A diretoria do hospital foi convidada pela Comissão de Saúde para apresentar o modelo adotado. Foi feito todo um desenho da passagem do paciente na chegada ao pronto-socorro, diminuindo o desperdício de tempo desnecessário para o atendimento do paciente, otimizando o tempo que é necessário. Com isso, o tempo de atendimento do paciente, que a gente chama de vertical, que chega caminhando no hospital, quanto do paciente horizontal. Tanto aquele que vem e consulta e vai embora, ou aquele que vem e faz um procedimento, coloca um gesto e vai embora. Enquanto aquele que vem e interna, o tempo do que internou é menor, diminuiu mais de 25% o tempo entre a chegada e a internação. Porque a gente otimiza os tempos. O hospital começou a se conversar mais com o Huddle, que é essa reunião que tem duas vezes ao dia, com vários representantes dos vários setores do hospital. Se discute os casos dos pacientes que estão hoje muito tempo na emergência, por que ele está tanto tempo? Ah, está faltando uma avaliação do urologista. O exame está demorando, tem que fazer um exame de imagem. E como todo mundo discute junto, integra o hospital e faz com que os processos agilizem. O gestor falou ainda sobre os planos da Secretaria de Saúde para melhorar o serviço prestado pela rede pública de maneira geral. Nós estamos implantando a medicina hospitalista em todos os hospitais da nossa rede. A medicina hospitalista, ela forma um profissional que além de ser um bom clínico, ele faz um atendimento horizontal, quer dizer, ele vai diariamente no hospital e faz gestão da clínica. E dentro da formação desse profissional, que vai ter inclusive uma residência médica, o pensamento Lean, porque não é um projeto, né? No fim, não é um projeto. É uma filosofia de trabalho. Ela também já está embutida nessa formação e será feita em todos os hospitais da rede. O convite à diretoria do hospital foi uma solicitação do deputado Hudson Leal. É uma coisa simples que está fazendo. Gestão pública, gestão pública. Então, assim, eu acho que o nosso custo com saúde é alto e o paciente e a população merecem um tratamento digno e de qualidade. É o que está sendo feito no Antônio Bezerra de Faria. Quem saiba, no final de três anos, quando as equipes de saúde da família estiver funcionando, nós não tenhamos paciente no corredor, que é o desejável. A CPI dos Crimes Cibernéticos e a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente tentam apurar denúncia contra um professor da Serra, acusado de assédio por três alunas. O problema é que, mais uma vez, o convocado não compareceu à Assembleia para prestar esclarecimentos. Pela segunda vez, o professor de matemática da escola Clóvis Borges Miguel da Serra não compareceu à reunião conjunta da CPI dos Crimes Cibernéticos e da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os deputados querem ouvir o docente sobre denúncias de que ele teria assediado alunas. Assim como na primeira convocação, no dia 2 de julho, o professor apresentou atestado médico alegando problemas de saúde. A nova data para depoimento é o dia 6 de agosto. Os deputados decidiram encaminhar os atestados para serem analisados pela Polícia Civil. É muito comum as pessoas que estão sendo investigadas apresentarem evasivas. Eu já tive casos que investiguei na Polícia Civil, onde a pessoa, em um vínculo, ele estava doente, por exemplo, atestado em 20 dias no local, e no outro vínculo ele não estava doente. Já tive casos, por exemplo, da pessoa com problema seríssimo de coluna, apresentou um CID lá com problema seríssimo de coluna, e eu mesmo passei posteriormente de Jardim da Penha, essa pessoa estava tirando uma televisão de 29 polegadas, aquela grandona, pesada, antiga, tirando de dentro do porta-malas de um carro. Então, isso pode ser um problema a ser investigado pelo delegado e pode culminar até com o indiciamento do próprio médico, como eu já fiz em alguns casos, indiciando o próprio médico. Então, eu acho que deva ser encaminhado para a autoridade, foi votado aqui a unanimidade, para que seja encaminhado para a autoridade competente. O delegado, obviamente, vai investigar o caso. Se for o caso, ele pode até agilizar no pedido de prisão desse professor. Os desafios e projetos para garantir coleta e tratamento de esgoto em todos os municípios atendidos pela CESAM foram debatidos na Comissão de Infraestrutura. Projetos na área de coleta e tratamento de esgoto foram debatidos em uma reunião da Comissão de Infraestrutura com a equipe da CESAM, a Companhia Espírito Santense de Saneamento. Atualmente, a rede de esgoto está disponível para 65% da região metropolitana. O desafio é ampliar essa cobertura. Para isso, a CESAM aposta na ampliação do sistema, com destaque para investimentos nos municípios de Viana e Cariacica. No máximo, em três anos, a gente deve estar com 100% do esgoto desses municípios tratados. E aí, qual é a grande vantagem disso? Nós vamos produzir uma água de melhor qualidade para ser coletada, tanto no Rio Jucu quanto no Rio Santa Maria, que são os pontos principais de coleta para abastecimento de toda a região metropolitana da Grande Vitória. Eu entendo que Cariacica ficou, durante muitos anos, à margem dos investimentos e agora ela tem um vultuoso investimento que vai alcançar, pelo menos, 19 bairros no município de Cariacica. Teremos aí, do ano de 2019 até 2023, aproximadamente 700 quilômetros de extensão de rede. Então, isso é um ganho muito grande para a cidade de Cariacica, que faz parte da região metropolitana. O colegiado cobrou um trabalho efetivo com as empresas terceirizadas, especialmente as que fazem reparos nas vias. A nova gestão, ela tem um olhar diferenciado, porque você contratava uma empresa terceirizada e ela não prestava o serviço para qual foi contratado da forma que deveria. Então, você tinha problema em Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, ou seja, aonde a CESAN atuava. E a modelagem agora, para que essas empreiteiras possam executar o seu serviço, é diferenciada. Se ela não fez o serviço à contenta, ela não vai receber da forma que deveria, como estava recebendo, pelo menos. Existem obras que foram feitas reparos e que, por exemplo, a cobertura de asfalto que foi feita diante do buraco foi aberto, ela teve que ser feita pelo menos três a quatro vezes. Em tempo de crise econômica, os micro e pequenos negócios se tornaram alternativa de renda para muita gente. No Espírito Santo, são mais de 146 mil micro e pequenas empresas. E fortalecer esse segmento é o objetivo de frente parlamentar lançada na Assembleia. A frente parlamentar da micro e pequena empresa foi lançada em audiência pública no plenário de Irceu Cardoso. O idealizador e presidente do colegiado, o deputado Luciano Machado, destacou que no Espírito Santo, esses empreendimentos são responsáveis por 70% dos empregos formais e que o objetivo da frente é ampliar esse número. Nós temos que respeitar, trabalhar, cuidar bem e diminuir a burocracia, trazer a boa burocracia, a agilidade, para que tenha uma boa performance e para que o setor se sinta prestigiado e com leveza no que vai fazer, para que os entraves sejam diminuídos. A audiência pública teve a participação de empresários e representantes de entidades e órgãos que trabalham com políticas de incentivo ao empreendedorismo. Contou também com o apoio e a experiência da frente parlamentar da microempresa do Congresso Nacional. O que eu proponho é que a gente faça um intercâmbio cada vez maior da frente lá no Congresso com as frentes nos estados. Porque é possível que o diálogo entre os atores políticos, os deputados federais, senadores e deputados estaduais, juntamente com os órgãos do governo federal e do governo do estado, possam promover debates, seminários e, ao mesmo tempo, discussão sobre o marco legal que favoreçam as micro e pequenas empresas em todo o país. Eu creio que faremos uma boa parceria. A Assembleia Legislativa assinou um termo de cooperação com o SEBRAE, Associação dos Municípios e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, colocando os canais de comunicação da casa, em especial a TV Assembleia, à disposição para veicular programas produzidos pelos parceiros que incentivem o empreendedorismo. Para que eles possam fazer chegar a cada vez mais casas, as mais pessoas, a questão do micro e pequeno empreendedor, a forma de fazer a sua regularização da sua atividade, enfim, então é uma forma, uma parceria para que a gente ajude a divulgar e fomentar o importante trabalho que o SEBRAE vem fazendo no Espírito Santo. Para o SEBRAE Nacional, a iniciativa da Assembleia do Espírito Santo deve se tornar exemplo para outros estados e municípios. O ideal é que a gente tenha nos 5.571 municípios desse país as casas legislativas municipais também criando frentes dessa maneira para que a gente possa tocar cada vez mais o nosso empreendedor, o coração dele, lá na ponta onde as coisas acontecem. Essas foram as notícias de hoje. Eu agradeço a sua companhia nesta edição do Jornal Panorama. Continue ligado na programação da TV Assembleia, o seu canal cidadão. Legenda Adriana Zanotto